Olá você, meu amigo e minha amiga das redes sociais, estou aqui em primeiríssima mão para apresentar para você o sobrado modelo pessoal, do condomínio solar Terrara são 32 sobrados, de 3 quartos sendo suíte, metragens variando de 98 a 116 metros pessoal, nós temos aqui uma sala maravilhosa pessoal, em primeiríssima mão saindo do forno acabei de filmar para você, temos o lavabo, lavabo aqui na entrada do sobrado todos os sobrados, importante pessoal, vão ser entregues com escaninho, são duas vagas, uma coberta e outra descoberta aqui temos uma sala, dois ambientes, que cabe aí um sofá de 3 metros vou chegar aqui no canto para você ver pessoal, olha que sobrado, decorado magnífico, que detalhe pessoal, já está disponível para venda quem bebe água fresca, quem chega primeiro, temos aqui uma mesa de 8 lugares, tá? na sala de jantar temos essa cozinha que vai ser entregue com essa pia de fora a fora, tá? a bancada vai ser entregue de fora a fora temos essa integração de sala e cozinha com a área, a parte de sala de jantar temos o corredor de acesso ao quintal e eu vim aqui pessoal, para te apresentar em primeiríssima mão temos aqui a área gourmet que vai ser entregue, tá? nos sobraram de 116 metros basicamente a diferença de 116 com o de 98 é a área gourmet que não vem aqui nós temos pessoal, um quintal que é igual para todo sobrado olha o tamanho desse quintal não é para você fazer aquela piscina para reunir a família no final de semana com momentos incríveis em família, com seus filhos, com seus pets temos a área de serviço aqui no canto, atrás da área gourmet vou sair aqui de novo pela cozinha pessoal, o sobrado ficou magnífico pessoal, o plano de pagamento é hiper facilitado então você precisa falar comigo hoje mesmo se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações de novos vídeos, tá? compartilhar esse vídeo com as pessoas que tem interesse em morar na parte alta do Santa Luzia pessoal, localizado aqui apenas 8 minutos do Shopping Flamboyant nós temos aqui o primeiro quarto, pessoal olha o tamanho desse quarto cabe tranquilamente um armário, uma cama, um berço vou te mostrar aqui agora o banheiro social o sobrado é todo entregue no porcelanato polido temos esse maleiro aqui aqui à frente nós temos o segundo quarto com ótimas dimensões também e eu deixei, pessoal, a suíte do casal para o final então, recapitulando são sobrados de 3 quartos semisuites metragens variando de 116 a 98 metros então, de 98 a 116 metros pessoal, acabamento incrível área de lazer com piscina área de churrasqueira pracinha quadro de esportes pessoal, olha o tamanho desse quarto de casal então, você ficou interessado, pessoal perca tempo não entre em contato comigo hoje mesmo whatsapp 4101-2277 curta nossa página no youtube venha falar comigo solar terrara em primeiríssima mão lançamento aqui no Santa Luzia venha falar comigo porque eu, pessoal quero ver você de casa nova e ainda em 2022 forte abraço e até o próximo vídeo outro vídeo Boa noite Boa noite Boa noite .